E aí Tá nervoso? E aí E aí, chapéu A vida inteira você fez isso, né? É, pai, tô defendendo a minha alma Meu Deus, tá bom, tá bom Tá bom Tá bom, pai, tá bom, é seu Você é lindo, cara, você é lindo, pode defender É um exercício, né? Pra quem não sabe Acaba sendo um enriquecimento ambiental pra ele Porque tem chance de exercer Um comportamento que é Natural O instintivo da espécie, né? Que é defender a sua vida Afinal, essa aqui Não compartilha comigo Né, meu filho? Eu não quero comer a sua carne, não Mas é lindo Se você é dominante Xavante já tem 12 anos Continua E impõe respeito Né, meu filho? Você impõe respeito Põe E aí 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 Tá bom, não tá bom.